Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal Na Cidade, na Estrada e no Campo, um canal novo que está começando agora. Eu peço para você que inscreva nesse canal, dá uma força para a gente e vamos mostrar várias coisas diferentes para vocês. Vamos mostrar cidades, entre elas, todas as cidades do estado de Goiás. Vamos estar mostrando também rodovias, como essa que vou estar mostrando para vocês hoje. GO 070, GO é essa que liga Goiânia até a cidade de Goiás. Hoje nós estamos aqui na cidade de Goiás. E iremos até Itaberaí, que é 38 quilômetros de distância. E vamos estar mostrando para vocês também curiosidades, como o canal é Na Cidade, Na Estrada e no Campo. Vamos estar mostrando para vocês também curiosidades das fazendas, histórias diferentes. Vamos estar mostrando várias coisas diferentes para você. Estamos saindo daqui, pessoal, da cidade de Goiás. Ali na frente está a Serra Dourada. Serra essa que porta boa parte do estado de Goiás. Estamos aqui pegando o sentido Goiânia, né? Só que nós vamos para Itaberaí, que fica 38 quilômetros daqui de distância da cidade de Goiás. Rodovia essa, muito importante, né? GO 070, que ela vem aqui no sentido aqui do Mato Grosso. Para quem vai no sentido ao contrário, que eu estou aqui, está indo para o Mato Grosso. Está indo para Rondônia e demais estados da região norte. E também está indo para o Pará, né? Pará, Mato Grosso, Tocantins. Que ali logo na frente pega a BR 163. 153, ou melhor dizendo, né? A 163 é ali de Cuiabapa, Santarém, no Mato Grosso. Rodovia essa, muito importante, que foi duplicada há pouco tempo aí, poucos anos. E diminuiu bem mais os índices de acidentes. Aqui nós estamos no perímetro urbano ainda na cidade de Goiás, cidade histórica. Cidade essa, onde tem muitos artesanatos. Logo na frente nós vamos estar passando perto de alguns artesanatos. Vamos estar mostrando um pouco para vocês. Para quem gosta, né pessoal? Muito, muita coisa bonita. Está parando um pouquinho aqui, para estar dando um giro aqui, mostrando para vocês. A gente não vai descer não, só vai dar uma mostrada para vocês aqui só. Olha para vocês verem. Está vendo? Muita coisa bonita aí. Para quem gosta, né? Muita coisa interessante. É isso aí pessoal. Já é uma tarde, quase comecinho de noite. Hoje aqui na rodovia está tranquilo. Pouco fluxo de veículos. Geralmente essa rodovia é bem movimentada. Mas hoje ela está bem tranquila, bem calma. Pouco movimento nela. É um domingo à tarde. Mas está bem pouco movimento. Movimento bem fraquinho. Rodovia boa de trafegar nela. Ela está em um bom estado de conservação. Estava comentando com vocês, né? Mais, aqui mais umas barraquinhas de artesanato. Nós passamos perto delas aqui. Ali na frente eu vou estar mostrando para vocês. Tem umas maiores ainda, né? Tem um local lá bem... Tem muitos artesanatos. Aqui só lembrando, nós estamos a mais ou menos 130 quilômetros da capital Goiânia. Nós estamos vindo aqui do sentido aqui. Nós estamos vindo da cidade de Goiás e indo no sentido Goiânia. Para você que não conhece, né? Nunca tenha passado por aqui ainda. Lá na frente tem a serra dourada. Vou estar tentando para mostrar um pouquinho para vocês na frente ali. Eu vou parar e vou tentar mostrar um pouquinho dela para vocês. Né? A tardezinha já, quase noite. Hoje é dia 30 de maio de 2021. Domingo. Domingo até então calmo, parado, né? Nós estamos atrás aqui de um veículo pesado. Então vamos manter mais distância. Agora vamos fazer ultrapassagem. Ultrapassagem com segurança. Seu um veículo pesado. Retomamos aqui a nossa pista da direita. Passamos aqui com o ciclista. Sempre respeitando os limites de segurança, Limite de velocidade. A questão segurança é muito importante para quem dirige. Outro veículo pesado aqui na frente, né? Como a gente vai mostrar para vocês ali um pouquinho de alguma coisa aqui desses artesanatos aqui na frente, nós não vamos estar ultrapassando ele. Vamos estar segurando um pouquinho. A outra carreta ali fez a ultrapassagem. Aí nós estamos segurando um pouquinho. Nós vamos parar aqui. Vamos estar mostrando para vocês aqui esses outros artesanatos que tem aqui. Que é muita coisa. Agora esse horário, ele já está fechado, né? Mas vamos estar mostrando aqui. Vou parar aqui um pouquinho e mostrar para vocês aqui. Aqui para vocês verem aqui pessoal, ó. É uma... Ali no fundo, ali ó, fica a Serra Dourada. Lá no fundo lá, ó. Não sei se dá para vocês verem. Está vendo? A Serra Dourada fica lá no fundo lá, ó. Ela é uma serra bem grande, uma serra bonita. Está enfumaçado agora. Não dá para vocês talvez ter noção do... Como que é, né? Mas ali, ó. Dá para focar ali. Está vendo? Vê aquelas rochas lá no fundo lá. É uma serra bem bonita. Né? Aí mostrando para vocês aqui um pouco dos artesanatos aqui, ó. Está vendo? Tem muito artesanato aqui, ó. Está vendo? Tem uma lambrada aqui protegendo, né? Muita coisa bonita. Aqui tem uma passarela, né? E ali na frente, ali, tem um mirante lá em cima. O sol está batendo um pouco, não está dando para ver. Aqui é uma igrejinha, né? Igreja Católica. Fica lá em cima do morro. A gente não vai subir lá, não. Mas vamos... Só para vocês terem noção um pouquinho, né? Ela fica aqui na beira da rodovia. Ela fica lá em cima. É uma igrejinha... Bem antiga. Igreja aí de Nossa Senhora Aparecida. Só retomando aqui. Vamos voltar aqui de novo para a rodovia. Sempre cuidado, né? Quando a gente adentra, pega a rodovia, tem que ter bastante cuidado. É muito perigoso. O trânsito hoje é uma das coisas mais perigosas que tem e mais mata, né? A gente tem que ser muito precavido. Muito cuidado. Aqui mais artesanatos, né? O artesanato aqui é o que não falta na beira da Geo 070. Só lembrando para você aí, né? Geo 070, essa... São 130 quilômetros. Toda ela duplicada. Até então, qualidade razoável, né? Não está ruim. Não está boa, mas não está ruim também. Então, qualidade razoável de conservação da rodovia do asfalto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto